Luciano Camargo e o filho mais velho não se falam há cinco anos. O cantor e o primogênito Wesley estão brigados desde 2017 e vivem em pé de guerra desde então. O sertanejo já chegou até a dizer que o filho o vê como inimigo. Luciano é pai de quatro filhos. Wesley, de 33 anos, fruto do primeiro casamento do cantor com Cleo Loyola, Nathan, de 27, com a segunda esposa, Mariana Costa, e das gêmeas Isabela e Helena, de 12, com a atual mulher, Flávia Fonseca. O sertanejo adora compartilhar fotos e se declarar aos filhos, mas o Wesley nunca está nos registros em família. O primogênito foi criado perto do pai e de toda a família Camargo. Embora tenha tido desavenças com o pai na adolescência, eles mantinham bastante contato. Mas, de acordo com Wesley, os dois cortaram relações depois que ele brigou com o cunhado de Luciano, irmão de Flávia. Já tive desavenças com ele na adolescência, mas nunca ficamos tanto tempo sem nos falar. Em 2014, Wesley foi detido na Delegacia da Mulher de Goiânia, suspeito de agredir uma tia e uma prima. Quem pagou a fiança para a soltura do jovem foi Luciano. Em 2018, o jornalista Léo Dias afirmou que Wesley estava sendo acusado de agressão pela esposa Thais. A notícia, no entanto, era falsa. E o filho de Luciano entrou com processo por difamação. Léo Dias, então, se retratou. Mas, antes disso, o sertanejo deu uma declaração e disse que, em 2014, não queria pagar a fiança do filho. Paguei em 2014 contra a minha vontade. Para mim, ele cometeu crime, sim. Mas, infelizmente, no Brasil, esse tipo de crime não dá em nada. Wesley foi condenado a prestar serviço para a sociedade. Isso é pena para quem bateu na tia? Na época, o filho do cantor ficou bastante irritado e fez uma live no Instagram para falar sobre o assunto. Ele disse que foi o próprio pai que divulgou a falsa informação ao jornalista. O Léo Dias publicou uma nota falsa minha. No outro dia, foi o meu pai detonar. Falar, ai, o que ele fez em 2014, perê, perê, perê. Vamos ser realistas. Quem vocês acham que publicou aquilo? Quem vocês acham que deu essa nota falsa para o Léo Dias? Na mesma gravação, ele falou sobre uma mágoa ainda maior do pai. Sobre o sertanejo ter renegado a própria neta. Só os fãs aí, de verdade, sabem o que meu pai falou quando minha filha era um feto. Falou, quando ela me chamar de vovô, eu vou falar, vai, vai. Isso aí eu nunca engoli, não. Wesley é pai de Maria Luísa, de 8 anos. Embora tenha convivido com a pequena, Luciano também não vê nem fala com a neta desde 2017. Apesar de toda a confusão, o primogênito quer se reconciliar com o pai. No dia dos pais de 2020, em meio à pandemia, ele postou uma foto com Luciano no Instagram e escreveu. Oi pai, eu não sei se a gente vai se reencontrar nessa vida. Eu lembrei de um poema do Ferreira Goulart. É que eu queria que de alguma forma que chegasse a ti. O poema diz assim, Quando você for-se embora, homem branco, como a neve, me leve. Se caso você não possa me carregar pela mão, homem branco, de coração de neve, me leve no coração. Luciano, no entanto, não parece disposto a reatar os laços com o filho. No início de 2021, ele postou uma foto ao lado de Natan, Isabela e Helena. Na legenda, o sertanejo escreveu. Três pedaços bons de mim. Nos comentários, uma fã criticou o cantor. Ela disse que agora que ele também está cantando música gospel e tem falado mais sobre Deus, deveria praticar o perdão e desculpar o filho mais velho. A resposta de Luciano foi a seguinte. Você está enganada. Eu perdoo antes mesmo da ofensa e até aqueles que me ofenderam e voltaram a ofender. Eu só não convivo com aqueles que me têm como inimigo. Será que algum dia pai e filho vão fazer as pazes? Zapiando. Zapiando.